E aí galera, tudo bem com vocês? Bom demais? Bem, pra quem não me conhece, eu sou o Gaitista Rodrigo Brasileiro e seja muito bem-vindo ao nosso canal Gaitista RB. É isso aí. Olha que legal que chegou pra mim. É, e vocês não sabem de onde que vem essa encomenda. Veio lá da Coreia do Sul. Então depois da vinheta, vou falar um pouquinho sobre essa encomenda e vamos fazer o unbox dela, hein? Bora lá então, roda a vinheta! É isso aí galera. Bem, primeiramente quero agradecer aqui de coração o grande Benny Hill, que é o presidente da fábrica da Dabell. É, a fábrica da Dabell é uma fábrica lá na Coreia do Sul e eles já são tradicionais de fazer outros instrumentos musicais. A gaita tem alguns anos que eles começaram a fazer harmônicas. Então eu vou deixar aqui o site pra vocês conhecerem da fábrica da Dabell, aonde eles vendem a gaita também, que importam aqui pro Brasil. E por enquanto, vocês vão ver que só tem dois modelos de gaita diatônica e alguns modelos de oitavado. Então por enquanto eles estão com esses modelos de gaita, porém eu já vi que em breve ele vai lançar ainda outro modelo de diatônica, gaita cromática, então tá bem bacana. O que eu ouvi dizer é que a qualidade dessas gaitas tá algo assim interessante. Muita gente falando bem dela, pelo que eu vi na internet, então eu tô bem curioso pra saber como que é essa gaita, como que é o som dessa gaita. Então ele me mandou um pacote aqui, não sei quantas gaitas, que modelo, se ele mandou os dois modelos, mas vamos abrir aqui e ver, beleza? Então, grande BN1, muito obrigado aí pela confiança, tá? Ele entrou em contato comigo diretamente pra falar das gaitas, se eu podia receber essas gaitas pra falar o que é que eu achei. Então, muito obrigado mesmo. E tô muito feliz do canal estar tomando Ares mais que internacional. Muito bom, show! Bora abrir essa encomenda. A receita abriu antes de mim, né? Claro. Show, galera! Então bora lá! Ó, BN1 é muito bem embaladinha, show! Uma em ré, uma em sol, dó, dó. Bacana! Então mandou duas gaitas em dó, duas em dó, de modelos diferentes. Uma em ré e outra em sol. Muito bom! Show! Então agora, bora abrir aqui e ver como que é. Eu vou fazer tudo bem rápido, bem tranquilo, sem enrolação, porque eu vou mostrar a gaita mesmo no review que eu vou fazer de cada modelo desse, tá bom? Aqui, a Dabell tem dois modelos. Um é o Noble e o outro é o Story, tá bom? Então são esses dois modelos. Made in Coreia. Bacana! Muito bom! Tá aqui o site da Dabell. Então depois eu mostro direitinho pra vocês, tá? Então tá aqui as duas. Papinho de plástico, bem legal. Com a arte de cada um. Legal! Made in Coreia. O número dela, né? 1102 e da Story, 1101. Show! Então vamos começar com a Story. Vem o papelzinho, né? Falando da gaita. Depois eu mostro. E a flanelinha azul, que legal! A flanela é grande. Show! Então, a Story tá aqui. Show! Caramba! Aqui, sonsaço. Tem um som muito, muito alto. Top! A abertura dela aqui, ó. É grande! Show! A Noble! Então essa Story, é o corpo, é de plástico, tá? De ABS. A Noble é de Maplewood. Aquela árvore característica do Canadá, né? Então é daquela madeira. Som também bem aberto. Um som também bem aberto. Show! Que top o som! Muito bom! Eu falo depois da afinação dela, o que eu achei. Mas já de antemão, eu achei bem interessante. E as outras duas? Uma é em Ré. Ganoebo. Ganoebo. Show! E a outra é uma gaita em Sol, da Story. É a outra é uma gaita em Sol, da Story. Amém. Amém. Show, show. Show, muito bom, muito bom. Muito interessante, gostei muito. Vou fazer o review delas aqui pra vocês sentirem mais como que é a gaita, a afinação da gaita. Vou abrir pra poder mostrar ela direitinho por dentro. Todos os detalhes, tanto da Noble como da Story, pra vocês conhecerem e caso queiram adquirir. Vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo, é só clicar na setinha aqui e mostrar mais aqui. Que vai ter lá todos os endereços, tanto o site da The Bell, como o site de compra, que é um site diferente, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por sua audiência e sua paciência. Nos vemos nos próximos vídeos. Grande abraço, bora tocar, bora estudar. Fui! Uou! Yeah! Tchau, tchau! Tchau, tchau!